sai ai filho do aéreo ai meu Deus ele tomou um tiro na bunda e pediu para eu dar um outro galera vocês vão ver um vídeo diferente hoje é de onde range vou filmar a galera jogando aqui os problemas, as confusão que ninguém mostra vamos começar com uma já vamos lá peguei avancei lá tem um cara nas costas, to ouvindo o bagulho o catatatatata, o catatatata só tem as costas eu escutei e olhei para trás você estava dando tiro seco pelo barulho como é que foi o catatatata vai não, esse catatatata não liga não sostenente, sai daqui esse catatatata esse catatatata dele estava seco esse estava, mas é porque ele está com um pouquinho ai eu estou, vou abrir assim e o catatata assim eu morri então Vou lá resolver pra você. Onde que é? Ah, tava lá no fundo, lá dentro aí. Os caras estouram tudo lá. Pode deixar a corrente cabulosa pra lá resolver agora. Vambora, vambora, vambora. Vai, tio. Vê se não vai na cabeça. Quem que foi o idiota que você... Vambora que tá dando vontade de cagar já, velho. Péssima escolha essa de ficar de rim. Se adrenalina... Vou atirar, hein? Boa, Zanó, atira. Joga, galera. Vai ter dois, três, dois, tá, pai? Corre pra lá. Mas não pode? Não, não. Em cima, que eu saiba, não. Não, não, não. Nossa senhora, passou raspando minha cabeça aqui, se pega eu ia cair duro pra trás do que é agora Vai subtenente seu merda Olha senhores amores da minha vida, vocês estão esperando o que era mais Vou passar, vou passar, vou passar Pouco o barril, pouco o barril, pouco o barril Peraí, pouco passando Na cara não, doutor Eu sou range, eu sou range, qualquer coisa fala comigo Na cara não, doutor Claro que não, ele compra muito Deixa jogar, deixa jogar No meio do mato ali, olha, é da fumaça que surgem os ninjas Olha só que engachamento E é velho, vai ficar uns sete dias Tirou a arma da bandoleira Isso é a guerra que a galera tanto fala Depois você tem que ouvir Bora, agora eu tô com você, hein Agora eu tô com você, hein, galo doido Bora, filho Agora eu tô com o galo doido agora Os caras é melhor que a gente, bora, irmão Os caras é melhor que a gente Bora, galo doido Agora eu vou com o galo doido aqui, ó Bora, bora Eu tô com você agora, filho Tô com você Vambora Bora que nós é ruim pra caralho Ai, ai, ai Calma aí, calma aí Sai, Suterente, filho da puta Sai Ai, filho doendo Ai, Suterente, desgraçado Também eu tinha no braço pra você Ai Ai, Suterente Fui baleado no braço, Suterente Ai Ai Ai, você tem que continuar na amarela, né, Suterente Ó, filho da égua Porra Cê é cego, velho Puta que pariu Caralho, velho Não, galera, eu vou passar aqui que... E aí O cara emocionado demais Tô com a porra do colete desse tamanho Que ela tá atirando em mim, velho Meu Deus, cara Como pode, velho Olha as poses A pose é de jogador Mas é só a pose, ó Mas vai chocar aí, hein Fazendo essa doideira Nossa, tomei um tiro na rola, filho Não, e foi daqui, ó Foi daqui, velho Como que esse cara acertou meu pinto dali, velho? Ai, esse filho de uma égua Não, foi zero, velho Ficou com duas cuecas, fica pequeno Enquanto isso aqui Aí, ó Um velho de 85 anos Jogando com a gente igual pra igual, ó 85 anos, né? Meia 1 Não, meia 1, não 85 Ó, ó aqui, ó A importância de você fazer balé Hã? Faz o pezinho aí de novo Aí, ó A importância de você fazer balé, ó Valeu! Olha ele! Que agradece, né? Claro! Humilde, humilde Com o que que nós estamos aqui? O lendário ator de cinema O Nilcim O Puro, ó Caracterizado aí Bora, filho, vamos pra cima Vamos pra cima? Vamos pra cima, agora eu vou ficar com o Nilcim aqui, galera Vamos pra cima, filho O Cabuloso É isso, vamo Eu fui também, eu sou o Cabuloso Meu assim tu não quis ficar comigo, não Aí, ó Meu assim tu tá com medo de... Puta vida, tá engordando, né, bicho? O cinto de batalha tá com medo Aprevente essa fita aí E rola ela aí duas vezes Vai dar duas voltas aí Que segura essa barriga gorda aí Olha o cara tá atirando aí mesmo Factual RJ do Airsoft No quase, viu, filho? Passou tininho nessa cara feia sua, viu? Que isso, filho, se pega nessa cara sua aí Vou falar que você que era... Ia ter que ir direto aqui lá pro UPA Vai fazer a jogada agora Vai fazer a jogada agora Vai fazer a jogada Vai, 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 vai Vai, Lucio, vai, Lucio Pega ele Pega ele Nossa, o cara escondou na hora Que timing O cara escondou na hora O cara escondou na hora Não, não, não O cara escondou na hora Ele ia pegar ele Olha lá Ele passou embaixo da jogada Oi, Chico O cara escondou na hora O cara escondou na hora Pegou? Pegou, pegou? Ó Ó, as perninhas Ó Parece uma cirima O cara escondou na hora O cara escondou na hora O cara escondou na hora Boa, hein? Vamos embora, vou com ele aqui. Tomou também? Nossa senhora! Doeu, filho? Pegou hoje? No saco? Ah, melhor do que no saco, né? Senão você ia ficar três dias botando gelo no saco. Deixa eu aproveitar aqui, eu já estou filmando aqui a guerra, galera. É o primeiro jogo seu? Primeiro jogo meu. Seu também? Seu não, né? Meu não, privado. É isso, eu já vi jogando aqui. E aí, como é que está o jogo? Está, pensa. Você conta aí quantas histórias do EDI? A única história que tem é dos caras que não vai. E é visível que acerta. Não morre? É. Imortal? Ele tomou um tiro na bunda e pediu para eu dar um rosto nele. Você vai falar a ele? Você pediu para cariciar o mundo nele? Tem que ser, né? Ele se cariciou ou não? Não, mas essa hoje também é amor, ué. Tem que... Exatamente. O cara pede sem que dar atrás dele, ué. O subterente foi executado. O subterente foi executado? O subterente foi executado? O barreto acabou de morrer ali, ó. Morreu ali, cadê? Grave lá, mortinho. O subterente, seu lixo. Executado, hein? Executado. Atira nele, atira nele. Vai, acerta mais um, mais um. Vai, acerta. Ai, vai. Ai, 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 ai. A bola está pegando na porta da cerca. Está pegando longe? Está a cerca dele. Aqui é duro. Ai, meu Deus. Olha ele, galera, em vez da quadrilha, ó. Está descendo? Ó. Ó, tem quentão, hein. Ó os perninhos, ó as perninhas. Ó as perninhas. Mas ele não fala muito essa asa aqui. É, mas o cara botou a asa. Mas ele não está se expondo a asa, velho. Então, o que tem? Se ele não está se expondo, a asa... Ele está expondo só esse lado dele aqui, ó. Agora ele trocou, ó. Agora ele está expondo só o lado direito dele. É um casal esquerdo nosso. Então, é esse lado aqui que é importante ele esconder o outro. Não, porque o outro o inimigo não vai ver se ele está abrindo o cara. Olha que corrida linda. Olha que corrida linda. Olha a garinha ali no Kudra. Faz um jutsu aí. Aí, ó. Então, galera, fim do vídeo. Só para mostrar para vocês como que é dentro de um jogo de airsoft. Às vezes, numa gameplay, não dá para ver tudo. A galera movimentando, as trocações e tal. Mas, assim, vocês conseguem ver, né? As bizarrices, as coisas legais, divertidas. E é isso. Se você gostou, deixa eu falar aqui embaixo que é no canal se não for inscrito. Valeu, falou e fui!